A partir desta quarta-feira, as unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS, são obrigadas a realizar exames de detecção precoce do câncer de próstata, sempre que um profissional médico considerar o procedimento necessário. A medida foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, depois de ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A obrigatoriedade faz parte da lei do Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata de 2001. No Brasil, este tipo de tumor é o segundo mais comum entre os homens, atrás somente do câncer de pele, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Estima-se que somente neste ano vão surgir aproximadamente 68.800 novos casos de câncer de próstata. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde ou ligue para o Disque Saúde nº 136 ou se dirija a um posto médico no município onde mora. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto